Me deu vontade de passar Um sapatão Mas não é qualquer batom Não é Me deu saudade de deitar no vão Entre o braço e o coração Pra poder dormir Tão leve e inconsciente Essa casa é a gente Me deixa ficar um pouco mais Um pouco mais Esse é o meu ar Esse é o meu ar Me deixa ficar Mais um pouco Ficar Esse é o meu ar Esse é o meu ar Me deixa ficar Mais um pouco Ficar Quando a minha boca Encostar na tua boca Pode beijar Pode beijar E levar O gosto Pra sentir saudade E querer voltar Esse é o meu ar Esse é o meu ar Esse é o meu ar Me deixa ficar Mais um pouco Ficar Esse é o meu ar 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 Isso é o meu ar Demonstrativa O meu ar Bíblico Dei Este é o meu ar Você cristão E Eu Eu Quero